Música Meu nome é Arnaldo Manuel dos Santos, estou vindo de Maceió para dar o meu depoimento com relação às problemáticas que aconteceram nos cinco bairros de Maceió. Eu como morador, por duas vezes senti o abalo, a terra tremer e de imediato apareceu a prefeitura para tirar os moradores para realocar em outro bairro. Aí vem a insegurança de todos para saber o que, para onde nós vamos. A minha convivência no bairro era de 66 anos, a minha convivência no bairro do Mutange. E me tiraram esse direito de eu viver com a minha família em um local onde eu tinha organizado para viver o resto da minha vida e a Braskem me tirou esse direito. Começou aí as nossas dificuldades. As amizades que nós tínhamos quando, desde criança, nascendo juntos, esse direito foi retirado nosso. Os moradores passaram a morar em bairros distintos, em bairros diferentes. O que eu espero desse movimento nacional das vítimas, de que fatos dessa natureza, do que aconteceu comigo, não venham mais a acontecer com outras vítimas. Música Música Música